Nós estamos de volta aqui em Hora da Família, já estamos quase terminando, nós passamos uma hora em oração e eu quero lembrar você o seguinte gente, quero lembrar nesse momento você, chegaram aqui muitos pedidos de oração, mas muitos pedidos mesmo, chegaram muitos pedidos de oração e a gente se teve aqui, olha aqui, foram muitos, muitos pedidos mesmo e eu quero nesse momento, eu quero nesse momento apresentar todos esses pedidos de oração aqui, aqui, que você enviou, que você colocou, que você confiou em Deus, foi impossível a gente ler todos os pedidos, mas chegaram bastante, chegaram por volta de quase mil e tantos aqui, tá bom? E eu vou também apresentar esses outros pedidos, vou colocar aqui aos pés da Sagrada Família, como a gente faz, porque nós confiamos plenamente. Eu quero abençoar a água que você preparou aí, a água que está junto de você e vamos rezar com confiança em Deus, colocando a nossa vida, a nossa família, aqueles que nós amamos e aqueles que nós ainda não amamos o bastante, nas mãos e no coração de Deus. Senhor nosso Deus, nós apresentamos aqui todos os nossos pedidos. nós humildemente pedimos a intercessão de São José, padroeiro, patrono, protetor da nossa família e pedimos a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Nós queremos que todos esses nossos pedidos cheguem ao teu coração, Senhor Jesus, e que nos alcance tudo aquilo que lhe suplicamos. O tempo, Senhor, não nos importa, nós sabemos que seremos atendidos, por isso pedimos, acolha cada pedido que te fazemos. Suplicamos a tua bênção nesse momento sobre esta água que nós preparamos, para que possas tocar esta água como tocaste a água do Jordão quando foste batizado e assim possamos, através dessa água que é abençoada, receber todas as graças e virtudes necessárias. Abençoa Deus de poder, abençoa Deus de misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, viu gente, amanhã a gente vai encontrar, eu encontro com você amanhã, ao meio dia, no Rosário da Vida, Rosário da Vida, amanhã, amanhã a gente vai estar junto e você continua agora, agora é o Dalsides que vai estar com vocês, então o Dalsides continua com vocês aqui à tarde, que aqui à tarde na Rede Vida é de oração e de bênção, tá bom? Tchau. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.